Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da CEMIG referentes ao terceiro trimestre de 2023. Estamos com os resultados aqui. As ações caíram bastante aí no último pregão em função de uma notícia aqui. CEMIG fecha em queda de quase 10% com notícia de que governo de Minas Gerais aceitou repassar ativos para abater dívida com União. Eu vou colocar o link aqui no vídeo, caso você queira ler, você pode dar uma observada aí. Mas o medo aí, sempre que a gente fala aí em repassar ativos, acaba sendo uma preocupação muito grande, porque isso pode obviamente afetar bastante a receita e os lucros da empresa, né? E como a CEMIG paga bons dividendos, tem um histórico aí de ser uma ótima pagadora de dividendos. Vamos colocar aqui na tela brevemente. Aqui recentemente R$0,18. Aqui também R$0,19. Aqui em 2023, aqui mais R$0,11. Aqui temos mais R$0,19. R$0,20. Vamos ver aqui mais um pouco, no finalzinho do ano. Então ela costuma pagar bons dividendos, né? E esse é um dos fatores que mantém a ação em alta, porque empresas que pagam bons dividendos costumam ter as ações aí mais elevadas, né? Já que ela costuma pagar os proventos aí. Então, esse tipo de notícia é visto com certa preocupação, né? Pelos investidores. Mas, independente de notícias, né? Aqui ainda não há nada definido sobre a federalização da CEMIG, ok? Então, vamos observar os resultados, né? Temos que trabalhar aí também com fatos concretos acima de tudo. Então, vamos começar aqui vendo a base anual, 3T22 contra o 3T23. Depois veremos o 2T23 contra o 3T23 aqui na base trimestral. Depois faremos os 9 meses e alguns indicadores. Mas, só de cara aqui, já vemos que os números parecem muito bons, exceto uma queda aqui de lucro. Mas, nada aí assustador. Nada que tenha derrubado, mexido aí com o valor das ações, né? O que realmente causou essa queda aí de mais de 10% ao longo do pregão e fechou em 9,71%. Foi realmente a questão da notícia. Então, vamos ver os resultados. Vamos lá. Aqui no 3T22, a margem EBITDA estava em 19,5%. Passou para 21,3%, um ganho de 1,8 pontos percentuais. Já a margem bruta estava em 17%, passou para 21,7, ganho de 4,7 pontos percentuais. E a margem líquida saiu de 12,8% para 13,1, um ganho de 0,3 ponto percentual. A receita líquida saiu de 9,2 bi para 9,4, avanço de 2,2%. Lucro bruto de 1,5 bi para 2, um avanço de 30,7%. EBITDA de 1,7 ou 1,8 bi aqui, arredondando para 2, um ganho de 11,8%. E já o lucro saiu de 1,1 bi para 1,2 aqui, avanço de 4,6%. Então, observando aqui na base anual, terceiro trimestre 2022 contra o terceiro trimestre 2023, os números estão excelentes aqui, ok? Leve ganho de receita, leve ganho aqui também, aumento no lucro, margens, não houve queda de margens. Então, vamos observar agora o 2T23 contra o 3T23, base trimestral. A margem EBITDA ficou a mesma, 21,3%. Já a margem bruta passou de 22,9 para 21,7, uma queda de 1,2 pontos percentuais. E a margem líquida de 14,1% para 13,1, que era de 1 ponto percentual. Receita líquida, 8,8 bi para 9,4, avanço de 6,9%. O lucro bruto teve uma leve variação de 1,2% de 2,019, aqui 2 bi, ok? 2,019 para 2,043, um ganho de 23 mil aqui. EBITDA passou de 1,8 bi para 2 bi, um ganho de 7%. E o lucro teve uma leve queda de 0,7%, passando de 1,2,4,5, aqui 1 bi, 245 mil, para 1 bi, 236 mil. Leve queda aqui de 8,6 mil. Leve queda é bastante, porém, falando aqui em bilhões, apenas 0,7%. Então, aqui também na base trimestral, os números estão muito bons, excelentes, apesar dessa pequena queda aqui no lucro, os números estão também muito bons aqui, com margem boa, apesar da queda aqui de 1 ponto percentual também. Então, vamos observar os 9 meses agora, aproveitando, se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo. Deixe o like, isso é muito importante para a relevância dele no YouTube e para os algoritmos encontrarem o vídeo. Obrigado, vamos continuar. Agora, faremos os 9 meses de 2022, janeiro até setembro de 2022 e o mesmo período de 2023. Vamos lá. Margem EBITDA passou de 16,5% para 22,5%, ganho de 6 pontos percentuais. Margem bruta de 18,8% para 22,9%, ganho de 4,1 pontos percentuais. A margem líquida de 10,9% para 14,4%, ganho de 3,6 pontos percentuais. E já a receita líquida de 24,7 bi para 26,8, um ganho de 8,8%, excelente. Lucro bruto, 4,6 bi para 6,1, ganho de 32,3%. EBITDA, 4 bi para 6, ganho de 48,7% e o lucro saiu de 2,6 bi para 3,8, um avanço de 44,4%. Aqui nos 9 meses, resultados também excelentes. Então, a gente vê que com base nos resultados, não há grandes preocupações em relação à ação, ok? Ao valor da ação, à performance da ação. Eu costumo fazer as minhas análises com base. Obviamente, temos que saber o que está acontecendo, porém, entre uma notícia e a concretização do fato. E você ver a ação chegando a cair 10, 12% e fechar com uma queda aqui de 9%. Nós temos que observar aí os números da empresa, as possibilidades, porque os números estão excelentes, né? Então, vamos aguardar acompanhar a notícia e aguardar o desenrolar aí dos fatos, ok? Vamos observar aqui mais alguns números, então, já que aqui está tudo excelente, ok? Sem ruídos. Vamos ver aqui a receita líquida. Últimos 12 meses está em 36 bi. O lucro está em 5,2 bi, o lucro líquido. E já a margem líquida, últimos 12 meses ou 4 trimestres fechados, ok? Está em 14,7%. Excelente também. Já o lucro por ação, 3T23 ficou em 0,56 centavos. Últimos 9 meses ou 3 trimestres fechados, está em 1,76 reais por ação. E nos últimos 12 meses está em 2,40 reais. Excelente lucro por ação. Valor da ação considerado para os cálculos, CEMIG 4, ok? Estou utilizando aqui para os cálculos a CEMIG 4, ok? Vamos lá. Valor de utilizar aqui R$11,35, um PL de 4,73. Excelente PL. Já o PVP aqui, preço valor patrimonial, 1,02. Ou seja, de acordo com o valor patrimonial por ação de R$11,10, estamos pagando R$11,35 para uma empresa que vale R$11,10. Quase um desconto aqui, né? Estamos pagando R$1,02 vezes mais aqui R$11,10, vezes R$1,02, R$11,35. Está bem próxima do desconto aqui. Vamos ver aqui então. Do 2T23 para o 3T23, capital social realizado não teve variação. Número de ações permaneceu o mesmo. E o valor de mercado R$24,9, arredondando R$25,000 aqui. Dividendos, últimos 12 meses R$9,7 por cento. Muito bom. Ótimos dividendos. PL aqui, muito bom. Valor da ação aqui, bem próxima do desconto. Números excelentes. Realmente, são números muito bons. E a gente entende a preocupação dos acionistas, essas questões com o governo de venda de ativos. Porque se está muito bom aqui se mexer, pode piorar. Pode arruinar, na verdade. Porque está tudo muito bom ali. Já o resultado financeiro líquido aqui do trimestre foi menos R$214,8. Arredondando, menos R$215,000. E o lucro acumular aqui, R$2,6 bi. Excelente. A alavancagem baixíssima, considerando aqui uma dívida líquida de R$7,9 bi. E o EBITDA aqui, últimos 12 meses, de R$8 bi. Dívida líquida aqui pelo EBITDA, R$1. Excelente. Muito boa a alavancagem aqui, baixa. E pelo patrimônio líquido também está bem baixa a alavancagem. Dívida líquida R$7,9 bi. Com o patrimônio líquido de R$24,4 bi. Então, os números são todos excelentes. A gente entende por que a Semig cresceu bastante nos últimos anos. E ela continua isso sem considerar os descontos do dividendos. Porque aqui pelo gráfico ela não está descontada. Aqui esse gráfico não está descontando os dividendos. Então, a gente observa que ela realmente, por ser uma boa pagadora de dividendos e com resultados excelentes, ela cresceu aqui em 2018 para os R$11,12. Aqui eu estava lá nos R$4,00. Passou aqui para os R$11,00. E isso com pagamentos, vários pagamentos de dividendos ao longo do caminho. Então, acaba sendo bastante interessante para o investidor. E, obviamente, por ser uma empresa com ótimos resultados e bons dividendos, o investidor não quer que o governo interfira ou que se desfaça aqui de ativos. Então, isso aí realmente acaba mexendo com o ânimo, os ânimos do mercado. Vamos ver aqui, então, bem brevemente o histórico do valor da ação. Ela começou o ano Semig 4, ok? Valendo R$10,91. Com base na última cotação, R$11,35. Equivale a um ganho de R$0,44 por ação ou 4%. Já olhando um ano atrás, ela valia R$11,09. Com base na cotação de agora R$11,35, um ganho de R$0,26 por ação ou 2,3% aqui de variação, ok? Então, números excelentes, né? A questão é realmente sempre que o governo... A gente vê na Petrobras uma empresa incrível, uma empresa excelente. Então, a gente observa que sempre que há rumores aí do governo interferindo em alguma coisa, as ações sofrem, né? E está sendo realmente o caso aqui também com a Semig. Mas é esse tempo para falar em relação à empresa. Se você gostar, por favor, deixe o like, curta o vídeo, inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você e até a próxima.